Nós estamos vindo a ter uma luta de muitos anos, sem dúvida. Acho que a enfermagem finalmente está a lutar pelo seu lugar, pela sua carreira, pelo seu reconhecimento. Creio que se calhar ainda vai durar mais algum tempo, não me parece que vai ter assim um final rápido, mas creio crer que nós vamos conseguir aquilo pelo qual lutamos. Tem sido extremamente difícil, muito difícil, mas tem havido muitos colegas que têm encabeçado toda esta luta de uma forma muito ativa, muito dinâmica, muito empenhada, assertiva e convictos que vão conseguir. Quero crer que nós vamos conseguir, para breve, para breve, não sei. Talvez não seja assim tão para breve, mas acima de tudo é preciso ser muito persistente. Eu acho que neste momento os colegas estão a ser extremamente persistentes. O que é importante e da minha experiência na vida é ser extremamente persistente e não desistir. eu quero crer que se vai conseguir aquilo que todos nós lutamos e que é justo, que é uma carreira idónea, credível, com todo o reconhecimento e que assina tudo justa para todos os colegas. Eu tenho feito um caminho muito bom. Estás aqui em nome da ordem. Antigamente havia três ou quatro profissões que tinham ordem. E eu, em vários manuais, encontrei isto. As profissões que têm ordem são as que têm poder. Aqui o poder não pode ser entendido no sentido, agora vamos fazer o que queremos, não. O poder é um serviço. O poder é um serviço. Como o poder do bispo é um serviço, é um serviço à comunidade, é um serviço à igreja. Pronto. Este caminho que se foi fazendo da evolução da enfermagem a nível científico, também o melhoramento de tudo aquilo que foi o caminho científico até chegar hoje. Pronto. Temos hoje tantos enfermeiros com doutoramento e estudo. Isto foi positivo. Isto deve-se às associações também que houve de enfermagem. Eu acho que tem sido muito importante porque, a determinada altura, havia muito a sensação de que, tal como as pessoas também têm essa sensação relativamente ao governo, de que a ordem era uma coisa que estava em Lisboa e estava na capital, muito distante e havia dificuldade em comunicar e neste momento isso não existe. houve realmente uma aproximação da secção regional do centro às pessoas e isso tem-se notado entre todas as instituições de saúde e também se tem notado na comunidade porque, realmente, há uma presença mais frequente e houve essa procura e também houve essa resposta. portanto, os enfermeiros também responderam a esse chamamento e tem havido mais partilha de formação e informação e isso tem contribuído muito para as pessoas estarem, por um lado, mais alerta, mas, por outro lado, para estarem também mais seguras relativamente às suas necessidades e à forma como devem também argumentar para que possam chegar a essa resolução. Eu acho que a ordem dos enfermeiros é, por definição, a representante dos enfermeiros enquanto profissão. hoje, ou nos últimos tempos, tem tido uma resposta muito mais esperada por parte dos enfermeiros. Tivemos muitos anos em que a ordem não tinha esta importante intervenção para que, de alguma forma, também afirmar a enfermagem, não só na sociedade, mas sim também no poder político e na ciência, que acaba por ser um bocadinho estas vertentes que têm de ser suportadas. Tenho dúvida que estamos muito diferentes daquilo que éramos há uns anos atrás, sem dúvida. E isso também é, sem dúvida, e eu acredito, um dos responsáveis, ou a ordem acaba por ser uma das responsáveis desta melhoria constante, não é que tenhamos chegado ao final de todo. Temos um percurso muito grande para fazer, mas, de alguma forma, a enfermagem de hoje deve-se muito à ordem. Deixo-se a confirmar que tudo o que se lutava pela classe profissional, pela própria população, tendo sido ouvido antes, se calhar até tinha facilitado algumas coisas neste durante. Portanto, para mim, eu acho que a ordem esteve e está e estará sempre muito bem. Claro, a nossa representante, acho que estamos, que estão de parabéns, porque acho que nesta pandemia acho que sentimos também, todos sentimos o vosso apoio e o vosso contribuído, que foi essencial. Tchau. 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 Tchau.